Bom pessoal, um detalhe importante é quanto a sujeira que fica dentro da roda. Vocês podem observar que o cubo tem bastante sujeira, muita poeira aqui dentro. Isso acontece por causa desse desgaste da partilha de freio. Então a gente pode observar que aqui também está bem sujo, tá? O que acontece se eu montar essa roda desse jeito, pessoal? Sem fazer uma limpeza aqui dentro. Independente de se estava ou não antes fazendo barulho. Se eu montar essa roda sem fazer uma limpeza, sem dar uma lixada nisso aqui, sem limpar, lavar isso aqui. Muito provavelmente essa moto vai ficar gritando o freio. Quando a gente frear, quando acionar o freio, ele vai dar aquele barulho que incomoda bastante. Então sempre que você for desmontar a roda por qualquer que seja o motivo, eu recomendo que antes de instalar a roda de volta, você dá uma limpada nisso aqui ou lava tudo. Passa uma lixa aqui onde o patinho de freio trabalha para tirar esse espelhamento que tem aqui no cubo. E pode lixar também de leve aqui a superfície do patinho de freio onde ele entra em contato com o cubo. Porque se a gente monta liso desse jeito que está aqui, com certeza essa moto vai dar barulho depois quando a gente acionar o freio. Principalmente se molhar. A gente lava a moto, por exemplo, e começa a dar o barulho depois. E outra coisa que acontece, principalmente em dia de chuva, Quando entra água dentro desse freio, se você não fizer a limpeza como eu falei, a hora que a pessoa acionar o freio, esse freio vai travar. Ele vai acionando uma vez e vai travar a roda. Você dá um toque no freio de leve e mesmo assim ele trava a roda. Então sempre que você desmontar, por qualquer motivo que seja, limpa isso aqui antes de fazer a instalação. Para evitar de você ter que retirar essa roda de volta, no mesmo dia ou uns dois ou três dias depois que você fez o serviço, o cliente vai voltar. Com esse freio fazendo barulho, você vai ter que remover. Então aproveita que a roda já está fora, já desmontou mesmo. Faz uma limpeza bem feita aqui no cubo. E também no patinho de freio, para evitar o retorno do seu serviço.